Fala, perdidos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Perda Total, cara. Primeiro vídeo do ano, primeiro de muitos. E o assunto aqui hoje, cara, é a evolução dos manuais dos carros ao longo dos anos. Eu separei aqui três manuais, dois de carros meus, um que eu consegui de amigos, que vocês conhecem como William também, e um quarto que é surpresa. Esse quarto vai ser surpresa porque a condição dele está mais deplorável do que a dos outros, beleza? E a gente vai esmiuçar o que mudou no manual do proprietário com a evolução dos carros ao longo das últimas décadas. Mas, você já sabe, antes do vídeo começar, cara, se inscreve aí, não é inscrito? Já se inscreve, ativa o sininho, dá o like no vídeo, comenta o que você quiser comentar. Todos os links para as nossas redes sociais estão aí na descrição, já vai lá e segue tudo para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, então agora eu vou separar aqui na mesa os manuais e a gente vai dar uma folheada aqui rápida, mostrando os detalhezinhos, o que mudou em cada um, beleza? Vamos lá! Bom, galera, o primeiro manual que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse aqui, Chevrolet Onix 2020, já o Onix do último modelo. A gente vai dar uma folheada, mas principalmente o que vocês vão perceber desse manual aqui para os outros, que são mais antigos. Parte do manual dedicada às funções do carro que não são primordiais para a existência do carro. central multimídia, controle de estabilidade, tração e etc. Beleza? Mas vamos lá esmiuçar esse cara aqui. Bom, manual Chevrolet Onix Turbo. Vocês podem ver essa parte inicial aqui, aquela parte que é sempre bem... bem... não muda, né? Uma parte aqui explicando a chave, cara. Olha só como que a chave funciona, como que você troca a bateria da chave. Enfim, uma parte falando também do sistema Keyless, bem aqui, né? Como que você entra o carro, aonde fica o receptor da chave, o transmissor da chave. Como que você faz para partir o carro, no caso de falha de bateria da chave. Toda essa parte que, com certeza, você já pode imaginar que o manual antigo não vai ter. Mas é irregular de banco, isso aqui já é mais normal desde os carros mais antigos. Rebatimento do banco traseiro, a parte de uso de cinto de segurança e etc. Aqui uma parte explicando a ergonomia, aonde fica o extintor de incêndio. Na verdade, aqui, nesse manual, como ele já é de 2020, ele diz aqui, ó... Falando com a resolução do CONTRAN nº 556, de 2015, lei nº 9.503, de 1997, o extintor de incêndio não é item obrigatório. Isso aqui, num manual de um veículo antes de 2015, você já não teria. Você teria indicação de onde que fica o extintor de incêndio. Bom, dando sequência aqui, controles. Controle de seta, buzina, tomada 12 volts. Isso aqui também é bem padrão já há muito tempo. Por exemplo, leitura do painel de instrumentos, o que cada símbolo significa, esses carros mais modernos. Basicamente, desde quando a injeção eletrônica multiponto se popularizou, o painel tem uma série de símbolos e de luzes. Cada alerta da injeção acende uma luz diferente ou acende aquela luz de falha, aquela luz da injeção. Então, assim, o manual te ensina a ler isso daí. Aqui começa, a gente tem uma parte dedicada. A telinha, o computadorzinho de bordo que o Onix tem lá no cluster. Código de erro, uma série de coisas aqui que no manual antigo você já não vai ver. Controle de luzes, luz de cortesia. Aqui a gente já começa a parte de sistema de conforto e conveniência. Aqui é a parte da central multimídia ou daquele rádiozinho, que é um multimídiazinho, vai nas versões mais básicas. Vamos avançar aqui um pouco, vocês podem ver o tamanho, a quantidade de páginas dedicadas somente a ajuste de hora, a configurações básicas do sistema multimídia. Aqui ele já te dá uma parte sobre Apple CarPlay e Android Auto, serviços on-star, padrão da Chevrolet, a tela touchscreen. Vamos lá, a gente tá na página 97, já tem uma parte pra trás, ó. Áudio, Bluetooth, primeiro telefone emparelhado, aceitando uma chamada de emergência. Emergência, ainda no sistema de conforto, a 111 já foram 20 páginas, ainda no sistema de conforto, até a página 114. O Onix ainda tem poucas páginas, tá, pessoal? Aí a gente começa aqui o manual do ar-condicionado, na parte do ar-condicionado. Aí aqui ele já vem pra parte de condução e operação. Fala um pouco sobre o câmbio automático, funcionamento, posições, cuidados e etc. Fala do câmbio manual, sensor de estacionamento, câmera de ré. Então, assim, vocês podem ver que até agora, basicamente, manutenção zero, né? Basicamente foi só explicando os sistemas e indicando as luzes de espia do carro, os controles do carro. Aqui ele tá uma parte de cuidados com o veículo. Aqui ele te mostra como que você levanta o carro, tanto no macaco quanto no elevador. Interrupção da bateria, conector da bateria, informação de emissão de poluentes. Beleza, aqui a gente chega a verificações do veículo. Realizando seu próprio trabalho de reparo. Vamos ver o que ele chama de trabalho de reparo, cara. Ele te ensina a abrir o capô e ele te ensina a fechar o capô. Vamos ver o que ele te ensina mais? Vista geral do compartimento do motor. Olha a vista geral do compartimento do motor do carro. Tem nove itens aqui. Vamos ver. Reservatório do fluido do lavador é o item 1. Reservatório de líquido do arrefecimento é o item 2. Vareta de óleo. Tampa de abastecimento de óleo. Reservatório do fluido de freios é o item 5. O 6 é o filtro de ar do motor. O 7 é a bateria. Beleza. O 8 é o terminal positivo. E o 9 é a caixa de fuzilhas. É isso o que hoje em dia o manual te mostra do motor do carro, cara. É brincadeira. Vamos ver se ele esmiúça um pouco mais. De novo, os mesmos nove itens. Aí ele tem aqui algumas observações sobre o óleo. Algumas observações, provavelmente, sobre o fluido de freio. Como que você verifica o nível de óleo. O óleo que você tem que usar. Óleo recomendado. Viscosidade, etc. Vida útil do sistema. Fluido da transmissão automática. Ele fala um pouco aqui também. Fluido do arrefecimento. Ele te mostra aqui verificando o nível. Ele te indica como que você vê o nível. Te explica mais ou menos o que é o superaquecimento do motor. Fluido do lavador. Ele te ensina a completar e verificar o nível. Fluido de freio. Te fala aqui alguns cuidados com pastilha. Nível mínimo e máximo. Bateria. Te diz aqui pra não jogar a bateria no rio. Reciclar a bateria. Ele te ensina a substituir a paleta do limpador. Olha que maravilha, rapaz. Eu achei que ninguém fazia isso mais por conta própria, não. Aí ele te mostra aqui algumas informações sobre a paleta. Pronto. Aqui eu acho que começa, talvez, a última parte de manual de carro que ainda detalha um serviço um pouco mais complexo que você pode querer fazer, cara. Substituição e regulagem das luzes. Aqui ele te diz iluminação de LED. Esse veículo tem várias lâmpadas de LED. Para substituição de qualquer conjunto de iluminação LED, entre em contato com a sua concessionária. Seu jumento, você não sabe fazer isso. Não faça. Basicamente é isso. Te fala aqui um pouco do sistema elétrico. Te diz o que é um fusível rompido e o que não é um fusível rompido. Te mostra onde fica a caixa de fusíveis. Aqui ele te dá o layout da caixa de fusíveis. O que cada fusível alimenta. Cada circuitinho do carro. De novo aqui, ainda informações sobre os fusíveis. A caixa externa e a caixa interna. Ainda aqui a relação dos fusíveis. Ferramentas do veículo. Esse veículo vem com o parafuso de extensão chave do macaco. Acabou. É o que você precisa para andar no seu Onix. Te dá aqui algumas informações sobre as rodas e os pneus. Rodízio de pneu. Ele te indica aqui também como fazer o rodízio de pneus. Cuidado com o pneu. Ainda falando de pneu. Como trocar o pneu. Como levantar o carro no macaco. Como tirar o seu estepe. Como prender o macaco. Todo aquele layout das ferramentas. Partida com cabos auxiliares. Ele te ensina a fazer aquela bela chupeta. Te fala dos perigos de fazer chupeta. Como o carro deve ser revocado. Cuidados com a aparência. Você tem que ter cuidado com a aparência do seu carro. O manual te ensina isso. Várias informações aqui sobre cuidados com acabamento interno. Principalmente. Beleza. Acabou. Aqui a gente já entra no plano de manutenção. Isso aqui é bem padrão. Cada manual tem cada carro teu seu. Não vou ficar mostrando isso aqui para vocês. Fluidos recomendados. Isso aqui também é padrão. Algumas especificações. Onde que fica a numeração do chassi do carro. Dados do veículo. Aqui tem uma coisa muito legal que eu quero falar para vocês. Alguns desses dados você já não encontra em manuais. Por exemplo. Honda e Toyota. O que você não encontra? É isso aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui são as relações de transmissão de cada marcha e do diferencial. Ah Antônio. Para que eu uso isso aqui na minha vida? Provavelmente para nada. Mas são informações do carro, cara. Sabe? E são informações assim. Eu consigo essa informação sem olhar no manual. É só desmontar a transmissão do carro e contar o número de identidades e desengranagem. Mas o que custa, meu pai amado? Isso ter no manual, sabe? Hoje. Já não é mais normal isso aqui. Se você tem um carro 2018, 2019, 2020, 2021. Um carro um pouco mais caro. Um carro um pouco mais completo. De uma marca dita premium. Dá uma olhada no seu manual e vê se você tem isso aqui. Geometria de direção. Aqui é onde tem todos os ângulos de direção do seu carro. Cambagem, caster, convergência. Isso aqui é o gabarito do seu carro. Quando você vai alinhar o seu carro. Fazer a regulagem da direção do seu carro em uma casa de alinhamento. É isso aqui. É o gabarito do carro. É o zero do carro. Vamos dizer assim. Se estiver fora disso aqui. Além da tolerância de cada. Está errado. Tem que corrigir. Isso aqui. Eu ainda não vi manual sem isso. Porque isso aqui é informação muito importante para você ter. Aqui você tem informações de peso. Peso em ordem de marcha. Peso bruto total, etc. Dimensões do carro. Aqui mais algumas informações sobre capacidade dos fluidos do cárter. Da transmissão, etc. Capacidade de carga. Pressão dos pneus. E aqui informações sobre a garantia. Isso aqui talvez é uma coisa nos manuais também atuais. Que antigamente você não tinha isso tudo. Informação de garantia. Informação de atendimento ao consumidor. Registro de privacidade. On-star. Você tem uma parte final dedicada somente ao On-star. Serviços conectados. E o INSS. E aqui no final você tem a parte dos carimbinhos. Das revisões. Isso aqui também é desde que mundo é mundo. Existe isso aqui. Beleza? Vamos andar um pouco mais para trás no tempo? Então. Aí eu tenho para mostrar para vocês também. Esse manual aqui. Que é o manual da minha Blazer. Manual de uma Blazer 2008. 2009, tá? É basicamente o mesmo manual de todas as Blazer 2.4. Não muda muito não. Só muda informação do que é flex, o que não é flex, o que é gasolina, se é diesel. Basicamente é isso. Mas o conteúdo é bem parecido com o manual 1996. Porque o carro é o mesmo. Beleza? Vamos ver o que esse cara aqui mostra. Bom, aqui é um manual já bem parecido com os dias atuais. Aqui ele te dá congratulações por ter feito a besteira de ter comprado a Blazer Flex. Beleza. Aqui você tem o índice alfabético. Ah, vou colar essa parte aqui. Vou passar rapidinho. Aqui ele te dá aquela visão rápida sobre o carro. Você vê que aqui ele já traz uma informação mais consolidada. Ele te dá a foto do painel do carro com tudo que o painel tem. Por que o do Onyx não tem isso aqui? Porque só esse quadradinho aqui do Onyx, só esse quadradinho aqui onde fica a central multimídia do Onyx, tem mais informação do que tudo isso aqui de uma Blazer S10, cara. É por isso que é tão desmiuçado o do Onyx e o da Blazer é tão simples. Avançando aqui, você vê que também é uma visão mais simplificada do motor. Ele te dá aqui 10 itens, no Onyx eram 9, serviços e tal, serviços, opcionais e acessórios, proteção ao meio ambiente. O cara compra uma Blazer Família 2 e tá preocupado com proteção ao meio ambiente. Comandos e controles, ele te diz aqui o que cada luz significa de uma maneira diferente da do Onyx. O Onyx era uma tabela de códigos de falha. Aqui ele te dá as luzes. Por quê? Porque a Blazer não te mostra código de falha. O Onyx já mostra. Então aqui é assim, é no antigão, né? A parte da chave, que lá a gente tinha basicamente duas páginas aqui, é chave, cópia da chave. Beleza? Como é que ela funciona? Ela é uma chave. Você tem casa? Sua casa tem porta? Você já sabe como é que a chave de uma Blazer funciona, então. Regulagem de retrovisão interna e externa. Buzina. Essa parte também a gente tinha no Onyx mais simples. Essa parte de comandos simples também era mais simples no Onyx. Esse carro, cara, se eu não me engano, ele tinha controle de velocidade de cruzeiro só nas executivas. Na época a minha não tem, porque a minha não é executiva. A minha é a de vantagem. Tem essa parte de controle, como que você reboca, sistema de ar-condicionado, airbag, aquela mais completa, só tinha dois, a mais simples nem tinha, a minha não tem. Te falo aqui dos cuidados com cinto de segurança, essa parte a gente também tinha no manual do Onyx. Ferramentas, macaco triângulo de segurança e chave de roda, bem padrão, te mostra onde que fica, te mostra como que levanta o carro, como que você identifica que o motor está superaquecendo. Você pode ver que existia o termômetro que entrou em extinção na última década. Esse carro tem o termômetro. Te falo alguns cuidados aqui, como abrir o sistema. Isso no manual do Onyx também tinha, de uma forma mais simplificada, mas também tinha. Aí aqui ele fala na parte, diz, ó, serviços na parte elétrica, cara. Ele te mostra a bobina do carro, olha ali. Ele te mostra os cabos de vela, ele te mostra as velas, ele te dá aqui algumas informações, sabe? Vamos ver o que tem mais pra cá. Reciclagem da bateria, partida com cabo auxiliar, ele te mostra aqui o que o Onyx também fazia. Aqui ele entra na parte dos fusíveis e relés, tá? Você pode ver que aqui ele te mostra onde é a caixa de fusível do carro, te mostra onde é a caixa de relé. Te dá aquela relação que o manual do Onyx também dava, o que cada um atende. Aqui ainda o que cada um atende. Pra você conseguir identificar. Te ensina a desmontar o farol, a trocar a lâmpada também, assim como o do Onyx. O extintor de incêndio ainda era obrigatório, então ele te diz o local aqui, ó. Aqui a gente entra na parte do porta-lu. Isso aqui é legal, cara. Olha como que se chamava a tomada 12 volts em 2009. Acendedor de cigarros. Era pra isso que ele servia. Ele acendia cigarros. Isso aqui é outro acessório que entrou em extinção na década de 2010 também. Ó, não era porta-treca, era cinzeiro. Tanto o dianteiro como o traseiro, que o Xenão chama de cinzeiro pra criança. É cinzeiro. Ele tem o desenho de um cigarrinho. Não é tomada 12 volts. Nessa época aqui ainda existia. Aqui ele te dá algumas explicações sobre o chassi, cara. Olha que legal. É um carro com chassi, né? Informações pra instalação de dispositivo de engate. Ele te mostra no chassi aonde que você fixa o sistema. Limpeza e cuidados do veículo. Cuidados com a aparência. Você tem que cuidar da aparência da sua blader. Beleza? Cuidados com o veículo. Ainda cuidados com o veículo. Identificação do veículo. Também tinha no Onix. As dimensões dos carros. De diversos modelos. Aqui a gente entra na ficha técnica. Tá? Tanto pra diesel quanto pra gasolina. Ele ainda te dá a informação de relação de transmissão. Aqui ele te dá o gabarito de direção. Os ângulos do carro. Os zeros. Diâmetro de giro. Padrão zona. Aqui ele te dá algum checklist de teste de rodagem. Isso aqui é interessante que a gente não viu no Onix. Isso aqui ainda existe. Só que quem que tem isso? A concessionária. A concessionária tem e eles usam. Ou é pra usar. Antes de fazer revisão. Antes de sair com o carro pra teste. Existe um checklist. Cada montadora tem o seu. Cada modelo tem o seu. Então isso aqui. Você pode ver que não tem mais no manual do Onix. Isso aqui é uma coisa já morta. Extinta. Plano de manutenção. Preventivo. Padrão. Assim como no Onix. Garantia. A parte bem menor aqui de garantia. Mas ainda existe. E o plano de revisões que pasmem. Invegem-me. O meu carro tem até a revisão de 80 mil km. Eu comprei ela com 100. Ela tem até a revisão de 80 mil. Tá carimbada aqui. 25 de 11 de 2014. Ela tinha 79.104 km. Eu comprei ela em 2017. Com 103 mil km. E além disso aqui. Eu tenho mais duas notas fiscais de revisão. Que foram feitas nesse período. Troca de óleo aqui. Até a troca de óleo. Número 8. Aqui de 79 mil km. Viu? Que beleza. Bom. Mas basicamente. O manual da Blazer. É o manual do Onix. Tirando a parte de infotenimento. Tirando a parte de central multimídia. Tirando essa parte mais nova. Manual menor. Basicamente. Pela falta aí. Dessa parte de entretenimento. De infotenimento. Agora vamos dar uma voltada no tempo. Legal. Legal mesmo. Olha o que eu consegui para mostrar para vocês. Cara. Olha que beleza. Manual do proprietário. Da variante 2. Cara. Esse manual. É de uma variante 2. 1978. Infelizmente. A gente não tem o carro. Para mostrar para vocês. É um carro. Que ficou. Na família do William. Durante muito tempo. Ninguém sabe o que foi feito desse carro. O manual basicamente. Deve ter ficado guardado em uma gaveta. Porque você pode ver. Que ele está muito bem cuidado. Com o carro de 78. E aí. A gente trouxe aqui. Para mostrar para vocês. Bom cara. O manual. Da variante 2. 1978. O que que já me surpreende aqui. Cara. Esse manual não é. Um pergaminho. Ele não é aquele que você desenrola. Ele já é um livro. Zueiras a parte. É um manual já colorido. Um amarelão. Variante 2. Pô. Eu achei legal cara. É um manual da década de 70. Isso aqui devia ser muito moderno para a década de 70. Haja vista que a variante. Era um dos carros mais caros. Da Volkswagen na época. Aqui a gente tem os dados. Do comprador que eu vou virar. O carro foi retirado aqui. 3 do 8 de 1978. Na entrada do manual. No início do manual. A gente tem aqui. Uma página. De informação sobre garantia. Cara. Uma página. Tá. Garantia. Pá. Aqui ele já entra em manutenção. Beleza. Condicionadas. A garantia. Vamos ver de quanto tempo era a garantia desse carro, cara. Prazo de validade. Termo inicial. Data da entrega do veículo ao comprador. Que deverá constar no certificado de garantia. Data da colocação para as peças de reposição. Ou agregados. Constante nota fiscal. Termo final. 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Ou 6 meses. Após o termo inicial. Você comprava um carro zero. E tinha garantia de 10 mil quilômetros. Essa era a confiabilidade dos carros antigos. Que hoje a galera adora falar que não dava um problema. Que duravam pra sempre. 10 mil quilômetros. Ou 6 meses. Após isso, meu irmão. É contigo mesmo. Aqui ele entra na parte de manutenção. Lubrificação. Troca de óleo a cada 5 mil quilômetros. Aqui a gente tem um plano. Olha o plano de manutenção da variante, cara. Duas pagininhas. Você lubrifica isso aqui. E você faz manutenção nisso aqui. Parafuso de fixação das rodas. Você reaperta a cada 10 mil quilômetros. Dando sequência aqui. Aqui a gente tem a parte de... Cara, isso aqui foi o que mais me surpreendeu nesse manual, cara. A gente tá falando de um carro 1978. Com 6 meses de garantia. Onde a maioria das pessoas nunca mais voltava com o carro na concessionária. Isso não era da década de 70, não. Até a década de 2000, era normal você comprar o carro e nunca mais levar ele na concessionária depois. Olha esse cara aqui, cara. Ele fez a última revisão do carro na concessionária. Foi a revisão de 45 mil quilômetros. Em 1987, o carro tinha 45 mil quilômetros. Ele levou um carro 78 na concessionária. Durante 9 anos. Sabe? Isso aqui é extremamente raro de acontecer. Aqui ele te dá uma foto do carro, caso você nunca tenha visto a Variante 2. Te mostra onde fica o número de chassi. Olha, que surpresa! No mesmo lugar do Fusca. Beleza. Placa de identificação. Número do motor. Ele te mostra onde fica também. Número do motor hoje em dia já é difícil, tá? Hoje em dia já é difícil você achar o número do motor. Você não usa. Por que você quer saber? Olha a quantidade de item que ele ressalta aqui no painhão do Variante 2, que já era muito completo pra época, cara. Não era normal o carro ter essa quantidade de coisa. Até a ventilação ela tinha. Olha o tanto que ele te fala sobre a chave. Ele não te mostra nem a foto da chave, meu irmão. Tá comprando o carro, não sabe o que é a chave, não compra o carro. Anda de Uber, que nem existia, né? Anda de táxi ou ônibus. Te mostra aqui a parte de regulagem do banco. Bem complexa. Ele chega pra frente, chega pra trás e reclina. O freio de estacionamento tem aqui, isso aqui é o aquecimento interno, que o meu Fusca tinha também e tá desativado porque, enfim, vinha um arco muito cheiro de gasolina, óleo, carregava monóxido de carbono, então não era muito normal a galera usar isso aqui. Te fala aqui sobre a parte de ventilação. Te ensina a lavar o para-brisa, que já era elétrico. Olha que interessante, cara. Ele te ensina a dar manutenção no esguicho do para-brisa, sabe? Você pode fazer aqui, vamos ver o que ele te fala, lavador do para-brisa. Tem seu depósito de água localizado no lado esquerdo do porta-malas, que fica na frente, não atrás. A água é esguichada por pressão de ar sobre o vidro, bastando acionar com o pé a bomba ejetora, localizada à esquerda do pedal da embreagem. Para corrigir a direção do jato, use um alfinete no bico da saída do líquido. Veja a ilustração. Procura isso aqui no manual de qualquer carro moderno, cara. Parece besteira, mas se você pegar uma pessoa que está tirando carteira hoje e está comprando um carro zero hoje, se o carro esguichar torto, que pode acontecer por conta de uma sujeira, de entrar uma sujeira no reservatório, o cara vai levar na concessionária, bem provável, vai levar na concessionária para corrigir. O manual te mostra como sabe fazer. Ele te mostra aqui do desembaçador do vidro traseiro, que era opcional o desembaçador do vidro traseiro, lavador do para-brisa elétrico, era opcional também. É mole, rapaz. Lavador do vidro traseiro também era opcional. Te mostra aqui como abrir o porta-malas, como abrir a tampa do motor, mais algumas visões aqui do carro. Partida. Aqui, olha só que interessante, a variante é do carro muito moderno. Na variante 2, a mesma chave que liga a ignição, aciona o motor de partida. A parte do cinto de segurança. É só isso aqui. Não vou usar mesmo, não vou te falar. Freio, lâmpadas de controle, aqui ele te dá a indicação de velocidade recomendada para a troca de marcha, como dirigir economicamente. Dica número 1, não compre a variante 78. Atenção aos instrumentos. Seis luzes. Era que a variante 2 tinha, ele te diz aqui o que cada uma quer dizer e o que vem na próxima página. Já não é mais as luzes. Aquela tabela enorme no manual do Onix, num carro 1978, se resumia a isso aqui. Seis luzes, uma fotinha em preto e branco. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Problema seu. Troca de óleo da transmissão. Ele te dá algumas informações sobre a troca de óleo da transmissão. Troca de óleo do motor. Temperatura, óleo de recomendado. Ele te mostra a sequência de montagem e de desmontagem da tampa do cárter do motor. Isso aqui, beleza. Hoje em dia é só o bujão. Esse motor aqui é um motor box, é um motor um pouco diferente. Mas ele te dá essa informação aqui. Te fala sobre o distribuidor. O que você tem que fazer sobre o distribuidor. Lubrificação de fechaduras e dobradiças. Serviço. Limpeza do filtro de ar. Verificação e regulagem dos freios. Ele te dá uma informação aqui também. Te mostra onde fica o reservatório do fluido de freio. A bateria. A bateria ainda pode ver aqui, ó. Aberta a bateria. Que você tem que completar a solução. Vamos ver se ele fala alguma coisa de solução? A bateria encontra-se na cena, embaixo sobre a cena. Do funcionamento perfeito da bateria depende o pronto arranque do motor. É preciso, portanto, verificá-la com regularidade e tratá-la com cuidado. A solução deve achar-se sempre na altura da marca de nível existente sobre as placas. No caso de perdas por evaporação, reabasteça com água destilada. Isso aqui morreu porque hoje em dia ninguém usa mais bateria aberta. Só se usa bateria selada. Ele te dá uma informação sobre a caixa de fusível. Incríveis. Doze fusíveis e aqui embaixo ele te diz o que cada um significa. Regulagem do farol, troca do farol, que tem até no manual do Onix ainda. O que cada luz faz. Substituição das luzes de cortesia, luz de placa, etc. Aqui, logicamente, ele te dá uma informação sobre ponto de ignição. Que era um ajuste manual. Informação sobre platinado. Informação sobre carburador. Isso aqui, obviamente, nenhum carro hoje em dia carrega. Porque nenhum carro hoje em dia tem mais. Ele te dá aqui informações técnicas sobre o carro. Especificação de fluidos. Relação de marchas. Está aqui. A lista de relação das marchas. É assim. Esse manual é um manual de um carro de 1978. Você pode ver que ele não carrega muitas informações sobre manutenção. É por isso que eu tenho para mostrar para vocês o manual de outro carro mais antigo do que esse. Eu tenho aqui, cara, o manual do meu Fusca. Por que eu não mostrei ele antes para vocês? Não dei uma pincelada aí. Porque ele está muito mal cuidado. Ele ficou de 1972 até 2022 no porta-luvo do carro. Então, assim, ele não tem capa mais. Não tem capa. Ele perdeu página. Ele tem cheiro de Fusca. Ele ficou 50 anos dentro do Fusca. Então, ele está mal cuidado. Mas ele conserva algumas partes que eu achei muito interessante mostrar para vocês. Bom, aqui ele começa... Ele começava antes, mas ele perdeu as páginas. A parte de identificação, a plaqueta do carro, a gravação do chassi e a gravação do motor. Aí essa página aqui é anexa. Os caras conseguiram, num painel de Fusca, achar 26 itens para mostrar no manual, cara. Aqui, ele já vê instruções sobre o funcionamento. Ele te ensina a verificar o nível do óleo do cárter. Te fala um pouco sobre freio, funcionamento perfeito das luzes. Te dá aqui algumas informações. Pressão de pneu, a posição das marchas. Vamos lá. O que tem mais aqui? Ele te fala, jamais desligue a ignição na descida. Isso aqui, cara. Jamais desligue a ignição numa descida. Antônio, que informação mais louca é essa aqui, cara? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês. O que acontece, cara? Um carro com carburador não tem cut-off. Não tem o corte da injeção de combustível quando você não tem carga. O seu Renault Cli 2014, quando você está numa descida, se você descer engrenado acima de 2.000 RPM, 1.500 e 2.000 RPM, a injeção eletrônica não injeta combustível no motor, porque você não tem carga. Quem mantém o motor ligado, quem mantém o motor girando, é a própria inércia do carro. E aí você usa o freio motor nas descidas. Você economiza combustível e você desce com segurança. Nos carros carburados, o que a galera fazia, cara? Em descida, quando você tinha carro com hidrováculo, com servo freio, o cara jogava em ponto morto. É a famosa banguela. Por quê? Um carburador não importa se o motor tem carga ou se o motor não tem carga. Se está entrando ar, está entrando combustível. Então, se você desce com o carro engrenado a 4.000 RPM, o que o carburador sabe? O que o carburador entende? Está entrando ar para manter o motor funcionando a 4.000 RPM. Toma gasolina. Quando você joga para ponto morto, o motor cai para 800 RPM, 900 RPM. O carburador injeta menos gasolina. Ainda injeta, mas menos. Só que isso o cara fazia para não perder o servo freio, o hidrováculo. O hidrováculo, o servo freio, ele só funciona com o motor ligado. Fusca não tinha hidrováculo. Em vez de jogar o carro no ponto morto e economizar um pouco de gasolina, o que os caras faziam? Desligava o motor e economizava tudo de gasolina. O freio você tinha do mesmo jeito. E você não tinha o motor. Então não consumia. Cara, que loucura. Quem fazia isso? Eu fiz algumas vezes, cara. Sabe por quê? Faz sentido na cabeça do dono de Fusca. Você está descendo. Você está devagar. Você não precisa do motor. Eu vou desligar. Vou curtir o ventinho, a paisagem, o som, o ambiente. Eu tenho o meu freio da mesma maneira. E chegando lá embaixo, eu ligo o motor de novo. E eu era tão porco que eu nem ligava na ignição, cara. Eu jogava a quarta e dava um tranca a 60 km por hora, sacou? E ia embora. Então, o manual te dizia para não fazer isso já em 72. Preocupação com a segurança, né? Vamos lá. Vamos continuar. Ele te ensinava a regular o banco. O banco tem a regulagem incrível, cara. É impressionante o tanto que esse banco regula. Só que não. Ele te ensinava aqui a inclinar o banco, que a própria força da gravidade já inclina. A luz espia. Ele te ensina como usar a luz espia. Ele ensina aqui como usar os guichos pneumáticos. Ele te ensina a usar a calefação da cabine, posição correta do macaco, esse Fusca 72, onde eu tinha esse macacão enorme aqui. A como abrir a tampa da mala. Cinto de segurança. Extintor de incêndio é onde fica. Isso aqui, bem próximo do que ainda existe hoje, tirando, lógico, as coisas particulares de evolução de tecnologia que aconteceu de 72 até 2022. Aqui ele te mostra como dirigir o Volkswagen. Te diz aonde você usa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta marcha. A quarta você podia ir no 1500 até 126 km por hora, rapaz. Olha que maravilha. Te dá algumas dicas aqui de condução. Isso mudou ao longo do tempo, porque os carros mudaram ao longo do tempo. Mas aqui começa a parte que eu realmente queria mostrar pra vocês, cara. Ele te dá aqui várias informações sobre a lubrificação do carro. Olha que legal aqui agora. Câmbio, transmissão e diferencial. Ele te mostra aonde que você faz a verificação do nível, como é que você completa o óleo. Ele te mostra aqui toda a lubrificação do eixo dianteiro, do eixo traseiro, do trambulador, do acionador do câmbio, do comando dos câmbios, cara. Como é que você regula, como é que você mexe no cabo. Isso é uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo, cara, que é fantástica. As informações são fantásticas. Como é que você desmonta o trambulador do Fusca. Como é que você ajusta a fechadura. Como é que você lubrifica dobradiça, cara. Olha só. Como que você faz a lubrificação da parte interna do acionamento da porta e do comando do vidro, cara. Como que você monta e desmonta o banco dianteiro. Isso aqui eu acho fantástico. É que a gente te dá aquela parte sobre cuidado com o pneu. Como que você usa o macaco. Como que você usa a chave de roda. Isso aqui é padrão, né. Limpeza e proteção do veículo. Outra parte. Aí basicamente daqui até o final, se eu não me engano. Manutenção geral do veículo, cara. Limpeza do filtro de ar. Ele te mostra como que você abre o filtro de ar. Como que você troca o filtro de ar. O que você precisa fazer com o filtro de ar. Ele te mostra sequência de montagem e desmontagem da polia do dínamo, maluco. Para você trocar a correia. Olha só que beleza. Vamos ver aqui. Para esticar a correia é necessário tirar a porca e a metade da polia do dínamo. Ao apertar ou desapertar a porca, deve-se introduzir uma chave de fenda na abertura da metade posterior da polia, apoiando-a no parafuso superior da carcaça do dínamo. A ajuste de tensão é efetuado pela retirada ou introdução das arruelas entre as metades da polia do dínamo. Cara, sabe. Em 1972, as montadoras acreditavam que as pessoas eram capazes de fazer isso aqui. Se você não soubesse como fazer e você tivesse 10% de boa vontade, você lia o manual e fazia, cara. Sabe. Você tinha a informação hoje? Você não tem. Você tem que recorrer a um tutorial feito pelo Perda Total ou por outro canal automotivo no YouTube para você aprender a fazer, sabe. Ou faz um curso de mecânica. Olha que legal. Regulagem do carburador, cara. Ele te dá aqui as instruções de regulagem do carburador. Ele não fala aqui, em caso de desregulagem do carburador, leve na concessionária. Não, cara. Ele te diz o que fazer. Olha só que legal. Ele te mostra o que fazer. E aqui, mais fascinante ainda, a regulagem da folga das válvulas, maluco. Olha que beleza. Ele te mostra como tirar a tampa de tucho, como fazer a regulagem das válvulas, te dá a informação de folga, como que você faz o reparo. Cara, isso aqui é uma perda muito grande, sabe. Para a humanidade, hoje em dia, não tem mais isso. Verificação da vela. Ele te mostra a vela. Ele te mostra a folga da vela e como que você verifica. Regulagem do distribuidor. Ele te mostra o distribuidor aberto para você regular, sabe. Ele te ensina. Se você comprasse um carro e não soubesse de nada, você fazia, cara. Aqui, regulagem do ponto de ignição. Vamos dar uma lida aqui. A marca da direita da polia deve coincidir com a linha formada pela junção das duas metades da carcaça do motor, no momento em que o rotor do distribuidor dá a passagem à corrente para o cilindro número 1, estando o rotor apontado para a marca correspondente, gravada na borda da carcaça do distribuidor. Cara, sabe. É um passo a passo. Ele te dá um passo a passo de como mexer no distribuidor. Beleza. Carro, hoje em dia, não tem distribuidor. Carro, hoje em dia, tem vela, não tem? Por que que não tem uma foto da vela? Por que que ele tem uma indicação de como que se tira a vela do Onix? Eu sou lesado, eu não consigo tirar a vela do Onix? Sabe, quem compra não consegue? Pô, cara, eu acho uma grande perda, sabe. A gente não tem mais isso aqui. Aqui, aqui ele te fala o que cada um dos oito fusíveis faz. Beleza, só tem oito. Regulagem do farol. Ele te ensina aqui como regular o farol. Como que você faz o gabarito do farol. Aqui, o que cabe, assim, de interessante mostrar pra vocês, é que só o 1500 tinha luz de ré. O 1300 não tinha luz de ré. Ele tinha indicador de direção e luz de freio lanterna. Indicador de direção, porque não tinha alerta também. Nenhum dos dois tem alerta, tá. Ré só no 1500. Olha só isso aqui, cara. Outra coisa também fantástica que foi perdida ao longo do tempo. Sangria do freio hidráulico. Cara, você aprende a fazer sangria. Olha, o manual do carro te mostra como sangrar o freio do seu carro. Nem o da variante tinha isso aqui. Ou seja, isso foi perdido de 72 a 78, cara. Isso se perdeu, sabe. Beleza, esse manual aqui do Fusca deve ser basicamente o mesmo manual desde 60. Mas olha que fantástico, cara. Sabe, como é que sangra o freio do Onix, sabe. Não é igual isso aqui. Com certeza tem algum outro cuidado que você tem que ter pro ABS não ter Alzheimer. Aqui ele te dá ainda uma informação da direção, mais uma parte da maçaneta, verificação da convergência. Ele te ensina a verificar a convergência. Será que manda usar a barbante? Vamos ver como que ele faz. A convergência das rodas dianteiras de um carro sem cargo no solo. É engraçado, né. Variava de acordo com a carga. Beleza. Deve variar entre 2 e 4 milímetros no 1300 e 2 a 4 milímetros e meio no 1500. Por que essa diferença? Porque o 1300 ainda usava rodas com cubo de 5 furos e o 1500 já usava rodas com cubo de 4 furos. Então o sistema tinha alguma diferença. É, ele mostra alguns desvios, rolamentos, informação de rolamento. Ah, o rolamento ele fala, sempre devem ser regulados pelos revendedores autorizados. Volkswagen, nessa época é rolamento, a galera já não sabia mexer mais não. Aqui ele te mostra o motor. Lembra quando os itens, o manual do Onix, detalhavam no motor? Eram 9, né. O da Blazer eram 10. O da Variante nem tinha essa informação. O Fusca tem 24 na vista frontal e no corte tem 28. Meu filho, isso é uma vista em corte. Pra quem não manja o linguajar, o que é uma vista em corte? É uma vista que te mostra o que tá fora e o que tá dentro. Ele te mostra a engrenagem do comando. Ele te mostra a haste do distribuidor. As bielas. O virabrequim. Olha que beleza. O eixo de comando, cara. E ele te detalha aqui do lado. Vamos ver o que é o item. Cadê? O que é o item 8? O item 8 é o pistão. Acha no manual do Corolla Cross 2022 uma foto do pistão do Corolla Cross. Não existe, cara. Isso aqui é maravilhoso. Um cara aí sim, não só boa vontade. O cara tinha que ter um certo talento. Com isso aqui ele desmontava e montava o motor de um Fusca. Beleza, o motor de um Fusca não é o motor de um Corolla Cross. Mas vocês pegaram aí a ideia. No final a gente tem aqui os pormenores da construção. Várias informações de construção do motor, do chassi, da transmissão. Olha isso aqui, cara. O corte da transmissão do carro com 13 itens detalhados aqui. Olha que beleza. No manual, cara. No manual, sabe? O da Variant 78 não tinha isso. Aqui algumas informações sobre a carroceria, do aquecimento interno. Características técnicas. Aquela parte final lá que eu também tenho aí. Eu tenho que pegar aqui a página que saiu pra continuar. Será que tá aqui? Não tá aqui. Características técnicas. E aqui tem outra página que já tá se desfazendo também. Aqui ele tem a relação das marchas. Mais algumas informações. E, infelizmente, é tudo que eu tenho do manual desse carro, cara. Cara, olha que fantástico, né? A gente vê essa evolução. Essa evolução dos manuais. A gente tá falando aqui de quase 50 anos de evolução. E, realmente, assim, em minha opinião, cara, a gente ganhou muito em tecnologia. Não dá pra comparar a quantidade de informação que o manual do Onix tem com a quantidade de informação que o manual do Fusca tem. Mas a gente perdeu, sabe, informações realmente técnicas, mecânicas, principalmente mecânicas. E informações, assim, que te dão uma certa liberdade de mexer. Você pode mexer na parte elétrica de um carro. Você pode mexer na parte eletrônica, sabe? Beleza, não é com chave de fenda. Não é com chave de boca. Não é lubrificando. Mas você pode tirar um relé. Colocar um relé de novo. Você pode desconectar a central da injeção eletrônica do carro. E conectar de novo. Por que o manual não ensina a gente a fazer isso, sabe? Esse tipo de autonomia. Essa informação, assim, de reparo. A gente perdeu. Isso é triste, cara. E como eu disse, eu não sei se a gente perdeu. Porque a montadora falou assim, gente, vamos parar? Ou se a gente perdeu porque as pessoas pararam de fazer. As pessoas pararam de tentar fazer alguma coisa. Partiram para a comodidade. Não sei dizer. Fica a reflexão. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se gostou, cara, deixa o like. Não é inscrito? Se inscreve aí no canal. Comenta o que você quiser comentar. Compartilha com os amigos. Todos os links das redes sociais do Perda Total estão aí na descrição. Segue lá para você não perder nada do que rola no inverso do Perda Total. E fica ligado aí. Nas próximas semanas a gente vai retomar a rotina de vídeos que foi meio que interrompida pelas férias do fim de ano. Beleza? E se liga que vem muita novidade por aí, cara. Em janeiro e fevereiro. Beleza? Até mais, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.